Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias. Uma que o cantor Zé Felipe acabou desabafando em suas redes sociais logo após rolar rumores que ele teve alguns shows cancelados por falta de público. Ou seja, Zé Felipe não estaria lotando aí os eventos. Ele resolveu se pronunciar adiante dessa situação. Mas nesse meio de algum conteúdo eu gostaria de mostrar também pra vocês uma notícia envolvendo o cantor João Gomes. onde ele acabou de assinar seu primeiro contrato internacional e isso vem chamando bastante a atenção das pessoas. Esse contrato que João Gomes assinou foi em Paris onde ele está viajando lá com toda a sua equipe. João Gomes escreve mais um capítulo de sua história nessa quarta-feira, 28 de setembro. Depois de gravar um DVD e se apresentar no Rock in Rio o artista desembarcou em Paris para assinar seu primeiro contrato internacional. Trata-se de um acordo mundial com a distribuidora musical Believ que será responsável com exclusividade pela divulgação dos trabalhos do artista. A parceria representa o reconhecimento da música nordestina e a força em conjunto dos escritórios que gerenciam a carreira do artista. Top Eventos, Tapajós Produções e a distribuidora. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, João Gomes acabou de assinar seu primeiro contrato internacional. Muito interessante. E é aquilo, velho. A gente estamos diante de um grande fenômeno em pouco mais de um ano cantando profissionalmente. João Gomes já colheu bons frutos como, por exemplo, se apresentar no Rock in Rio, um dos maiores eventos do nosso país. Também colocar duas músicas em novelas aí da Rede Globo. Como vocês sabem, a música Eu Tenho a Senha e a música Dengo. Agora também vai fazer parte da próxima novela das nove da emissora. Então, assim, João Gomes está bem demais e é dono de um dos cachês mais bem pagos hoje da atualidade. E é aquilo, velho. Para um cantor que surgiu há pouco mais de um ano, como eu falei anteriormente, diante de tantas críticas e hoje está conseguindo o que João Gomes está conseguindo, com certeza serve de inspiração para diversas pessoas. Ele é um cara muito merecedor e merece ganhar o mundo aí com o seu talento. Mas deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam aí de João Gomes assinar esse mais novo contrato. A outra notícia que eu resolvi mostrar para vocês é envolvendo o cantor Zé Felipe. O que acontece, rapaziada? Algumas semanas atrás, Zé Felipe teve alguns shows, segundo alguns sites, tá, gente? Alguns sites saíram com essas notícias que Zé Felipe teve alguns shows cancelados aí no Rio de Janeiro por falta de público. Tanto no Rio de Janeiro como também em São Paulo. E essa notícia repercutiu em diversos portais de comunicação. E vendo isso, Zé Felipe resolveu se pronunciar diante do caso. Vale a pena lembrar que diversos especialistas musicais vêm alertando sobre essa questão de cantores que lançam música diretamente para o TikTok, justamente para isso. Porque uma coisa é você lançar música e as pessoas curtirem digital. E outra coisa é você levar aquele público digital para o físico, que é algo totalmente diferente. Alguns especialistas já falaram isso aí inúmeras vezes. E supostamente, se esse show de Zé Felipe ter sido cancelado ou não, pode também servir aí como um alerta. Eu vou mostrar para vocês o desabafo do cantor. Galera, é o seguinte, me mandaram aqui uma mentira e se a gente não responde, essa mentira acaba virando verdade. Então é o seguinte. Falaram que eu tive um show cancelado no Rio de Janeiro por falta de público. O único show que eu tive no Rio de Janeiro esse ano foi o Garota VIP do Safadão. E os outros foram tudo no interior, saca? Em Pensar de Cidade, show aberto ao público, coisa assim. Eu não entendo aonde que tira isso. Se é mente fértil, tem que virar roteirista de novela, o que que é? Mas beleza. E eu decidi, por conta própria, fazer show só sexto, sábado e domingo, diminuir a agenda. Graças a Deus a gente tem proposta de fazer show todos os dias. Se quiser faz 40 shows no mês. Mas eu tenho minha prioridade, que é minha família, que está com minha mulher, está com minha filha, filha nova nascendo, a Maria Flor. Tem que dar essa assistência. Está junto, porque o tempo não volta. E, tipo, muita gente posta muita coisa sem saber, falando que é empresário meu que falou isso. Pelo amor de Deus, velho. Primeiro, o empresário nosso, ele não tem tempo nem de ver a mulher dele. Ele vai ter tempo de ir em podcast? Não. Pelo amor de Deus. Outra coisa. Não para. Cuida da minha carreira, cuida da carreira da Virgínia. Inclusive, um sócio nosso, amigo, agora operou de apêndice, saiu já da cirurgia, voltou da anestesia, tendo em telefone, o pau quebrando. Não para. Então, não acredito em tudo que vocês veem aqui, não. Porque muita gente posta coisa em site, em Instagram aqui, que tira a fonte da cabeça dela. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Zé Felipe desabafando, falando que isso aí não aconteceu e não saiu do seu empresário. Essas falas aí que seu evento foi cancelado, como alguns sites aí acabaram noticiando. E aquilo que eu falei, velho, isso é uma questão muito difícil. Porque uma coisa é as músicas de Zé Felipe estar estouradas aí nos aplicativos de dancinhas, como TikTok e tal. Outra coisa é você levar aquele público ali do TikTok para o físico, cara. Porque é uma coisa muito simples. Você vai olhar uma música no digital aí, ela pode ter, por exemplo, 10, 15, 20 milhões de visualizações. Mas dificilmente você vai fazer um evento e vai ter esse tanto de gente, né? Nunca é difícil. Acho que não vai ter. Nunca vai ter, tipo, nosso país aí, um evento com 20 milhões de pessoas cantando. E outra questão muito complicada, cara. E algo que eu penso e falo constantemente para as pessoas que convivem comigo do meio musical é o seguinte. A maioria das pessoas que estão no TikTok são pessoas, digamos de passagem, adolescentes. Pessoas de, pô, 14, 15, 16, 17, 18 anos estão ali. E raramente essas pessoas conseguem, até pela idade, pagar um ingresso para ir curtir um show. Se você for olhar a faixa etária de pessoas que aparecem constantemente em eventos, são pessoas acima de seus 20 anos. Ou seja, pessoas que estão trabalhando. Então, assim, essa juventude aí raramente vai lá no show para pegar um combo de bebida, fazer isso, aquilo. Ou seja, querendo ou não, essa é a realidade, certos contratantes acabam que tomam prejuízo. Então, assim, é mais fácil você fazer uma música, uma música normal. E se ela for para o TikTok, ela vá e as pessoas curtam do jeito que quiser. Mas, enfim, rapaziada, essa é a minha opinião. Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre esse caso, pois seu comentário é super importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero você no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri